Olá pessoal, eu sou Leo e estamos aqui em Alexandral, no final desta primeira semana no dia de 80 e 90 de workshops e projetos de filmes e estou aqui para apresentar vocês e mostrar alguns desses filmes que estamos fazendo, então espero que vocês tenham gostado Nós estamos aqui para complementar nossos convidados de Lublin e aqui comigo eu tenho... Mihael! Nós estamos muito felizes de que vocês estejam aqui e amamos muito a visita na sua cidade Nós nos convidem muito bem e o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês acham aqui? Agora eu passei um bom tempo com meus amigos novos amigos do Solarnet Forum E eu tenho muito divertido E agora mais de nossos convidados aqui de Lublin O que é o nome? Olá! Olá! Sim! É o seu nome? Sim, é o meu nome Olá! É o seu nome? Sim É um complemento em português Oh! É tipo, Olá! Sim, algo assim É tipo, Olá! Então, qual é a sua pergunta? O que você gostaria de me perguntar? O que você está pensando sobre a reunião? Eu acho que é muito bom? Eu estou tendo muito tempo com meus amigos, com meus novos amigos E... É tudo Eu acho É muito bom! Então, o passado dois dias foram grandes dias para nós Então, o passado dois dias foram grandes dias para nós Yesterday, nós tivemos um grande dia de produção de vídeo onde alguns dos membros conseguem fazer cursos de línguas Um... 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 E é muito legal porque mostra como simples é para fazer um vídeo e ajudar alguém. Isso não é muito difícil. Ninguém pode fazer isso. A gente pode fazer isso. E isso é o que nós somos, ajudando e aprendendo e aprendendo e experimentando outras línguas e culturas. E isso é o que nós estamos trabalhando. E então, o que nós estamos trabalhando? Depois de nosso vídeo-produção, nós vamos para um festeiro. Nós tivemos uma festa e a festa. E nós tivemos um descanso e ficar com um descanso. E então, que é muito legal para nós. Porque, você sabe, o ano inteiro, nós estamos no fórum e não conseguimos ver os outros. Não conseguimos ver os outros. Não conseguimos fazer os outros. Não conseguimos ver os outros. Não conseguimos fazer os outros. Não conseguimos ser um descanso. Então, isso é nosso tempo para estar juntos. E nós tivemos um ótimo tempo. E o próximo dia, hoje, nós acordamos e terminamos nossos projetos. E tudo tínhamos. E depois disso, tivemos a oportunidade de ver esse muito bom festival que a Alexandre Rouve tem anualmente. E nós também participamos em Hazem. E eu cantava duas músicas para eles. E eles tinham local choiros cantar suas músicas. E eles estavam vestindo uma roupa tradicional. e foi muito legal. E nós fomos muito felizes. E nós fomos capazes de compartilhar nossa música com eles. E que eles pudessem compartilhar nossa música com eles. Então, depois disso, nós fomos para um grande futebol futebol. E nós tivemos a grande futebol futebol. E nós tivemos a Alexandria e Solarnet. E, infelizmente, Solarnet perde. E, infelizmente, isso foi parte do jogo. E foi muito divertido. E nós tínhamos todas as futebol futebol. E nós tínhamos todas as futebol. E nós representamos todas as nossas próprias países. E nós tínhamos juntos para Solarnet. E foi um abraço. E foi muito, muito divertido. E nós acabamos com a reunião e a reunião. E estamos preparando para amanhã. Então, eu vejo vocês aí. E agora nós estamos aqui. E agora nós estamos aqui. E nós vamos ver o principal jogo da semana. Alexandre contra o mundo. E, como vocês viram, todos os jogadores estão se agressando. E nós tínhamos muito divertido. O futebol é um futebol futebol. E nós tínhamos muito divertido. 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 E eu tenho certeza de que eu posso pincar mais forte que os outros jogadores. E eu não tenho medo de perder. Porque eu posso ganhar qualquer momento que eu quiser. E esse é o espírito. É isso que nós chamamos. É um serial arte. Futebol. Vamos perguntar... Mapula! Mapula! Como é a sensação? A vibração desse campeonato internacional? O que você acha? Eu acho que nós vamos ganhar. Sim, sim. É assim que falamos. Mas eu acho que eles querem perder. Porque eles matem. E agora... Vamos entrevistar... Ou... Ou... O melhor jogador alemão? Não, eu não sou o melhor jogador alemão. Porque Cari é o melhor jogador alemão. Sim, mas... Como o segundo melhor jogador alemão... O segundo melhor jogador alemão é Basa. Então... Como o terceiro, o último e o pior jogador. O que você acha sobre o jogo? O que você acha sobre a competição? E você acha que vai ser um jogo agressivo? Ou o que? Eu espero que não seja um jogo agressivo. Eu estou ansioso para conversar com eles. Em um jogo muito legal e amigável. E eu acho que eles têm... Muito fortes defendentes. E sim... Nós não sabemos se nós podemos... Sim... Se nós podemos ganhar essa competição. Sim, mas... Só sobre divertimento, ok? Sim, nós vamos ter divertimento. Sim... E nós vamos ter divertimento. Sim... Sim... Eu acho que nós vamos ter divertimento. Oh... Eu acho que... O time de Alexandro é muito engraçado, jogar com tão ruins jogadores. E eles só mantêm. E eles não se rompem. 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 Como... Obrigado. E eles não se rompem. É eles não se rompem. Ou... Ou... Obrigado. Um pequeno comentário. Por que não? Essa é a minha famosa frase. É claro, essa é a primeira vez que eu vi um futebol como esse e estou muito emocionada. E acho que é assim que nós ganhamos. Por que não? Obrigado. Como você acha, o resultado? Eu acho que você ganha 3-0. Mas tudo vai acontecer. Como você acha? Eu acho que vai 3-0. Para Alexandri. Obrigado. Como você acha? Como você acha? Como você acha? Eu acho que Solana vai ganhar 500 vezes. Obrigado. Por favor. Por favor. Como você acha que você acha como você vai ganhar? Desculpa, porque eu estou muito emocionada aqui. Eu não vi a medalha. Eu não sabia que eles vão ganhar. Até a bola começou lá. Então, desculpa. Obrigado. 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 Eu sou enfocada. Osranette. Amos..? Estuna directly. Apra devagar no ar tyspelledão. Estuna. Oi, pessoal! Estamos aqui com alguns convidados de Toy TV. Eles têm esse novo canal no YouTube e eles vão falar mais sobre isso para nós. Olá, nós somos Toy TV e eu quero apresentar alguns membros. Eu sou Daniel, essa é Martina, a mulher. Ela é uma mulher e esse é o flat cat e o operador do flat cat. Isso é muito importante na nossa TV, porque nós abriamos um canal e já usamos um vídeo. Martina, smile, por favor. Ok, nós temos um vídeo no YouTube, agora. E agora nós preparamos um filme, porque nossa TV não só reporta, mas também outras coisas. E nós somos tudo. Um, dois, três, Toy TV. Obrigado. Um, dois, três, Toy TV. 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 Um, dois, três, Toy TV.